Os clientes chegaram lá, vamos dizer, no final da sua carreira, mas não do seu trabalho, porque nós, advogados, também não podemos ajudá-los e colaborar com eles, porque eles estão colaborando com a sociedade, no bem comum, com o Poder Judiciário aqui do Estado de São Paulo, e porque nós não podemos ajudá-los também. Então, eu me sinto muito honrado de estar junto aqui com eles. Nós é que nos sentimos muito honrados, eu tenho certeza. Eu posso incluir o nosso telespectador e enviar uma iniciativa dessa, que, doutor Leércio, maravilhosa. Queria abrir espaço para as considerações finais do senhor. Muito bem. Antes, eu me permito rogar a você, Luciano, que coloque ao telespectador um fato curioso. O fato curioso é o seguinte. Nós constituímos o grupo, o Grupo de Apoio Judiciário. Mas a minha mente sempre anda mais... Ela não para, ela não descansa. Ela busca, vai buscar as coisas. É assim, eu sou assim, sempre fui assim. Então, eu pedi a uma das nossas funcionárias aqui da APA Marges que fizesse uma pesquisa. Se há no nosso planeta alguma associação, algum grupo do mesmo teor, da mesma qualidade. Ou seja, de aposentados que buscaram na sua vida ajudar o judiciário do seu país. Olha, a surpresa foi maravilhosa. Eu consegui descobrir que, em New Jersey, há juízes aposentados e advogados que formam um grupo para oferecer serviços de mediação. Mediação é aquela do juizado especial. Na Flórida, eu descobri também que juízes aposentados se uniram para socorrer os tribunais sobrecarregados, ô Lúcio. Então, veja, agora que vem a surpresa maior. Descobri que na África, do lado oeste da África, na Tanzânia, juízes aposentados são chamados para ajudar o judiciário. Veja que coisa linda. Então, é um grupo de aposentados com sabedoria, é óbvio, que já com experiência, com larga experiência, se uniram para ajudar o judiciário. Quer dizer, veja que coisa bonita. Maravilhoso. Bom, uma vez mais, parabenizar os senhores. Muito obrigado. Tenho certeza que nós vamos revolucionar a justiça com ações como as dos senhores, empreendidas por esse gajo, e outras tantas que o judiciário de São Paulo tem orgulho de exportar, não só para o resto do país, como para o mundo inteiro. Oxalá que a sua palavra seja ouvida e que Deus nos abençoe. Doutor João, se eu tenho uma consideração. Eu gostaria de duas observações muito rápidas. Primeiro, a iniciativa que foi revelada, a iniciativa do presidente Gilberto e do secretário, doutor Laércio, é uma iniciativa, vamos dizer assim, brilhante e, vamos dizer, muito original, porque ele tomou conhecimento desses movimentos fora do Brasil, dessa cooperação de juízes e de desembargadores aposentados, depois que eles constituíram e formaram o grupo aqui em São Paulo. Isto é meritório duplamente, porque eles poderiam ter copiado, mas não copiaram. Eles fizeram, vamos dizer, espontaneamente e olha que beleza. É uma coisa que se torna, assim, muito mais valiosa, né? E só para finalizar a segunda observação, que eu fui muito bem acolhido pelo grupo hoje, de uma forma muito simpática. Eu me senti, assim, muito bem e disposto a colaborar em tudo aquilo que for possível, que estiver ao meu alcance, porque quem sou eu? Eu sou uma pessoa tão pequena diante de homens tão brilhantes. O senhor é muito importante, doutor. Muito obrigado. Bom, essa importância é absolutamente inegável de ambos. Eu acho que só nos enriqueceu nesse programa. Eu queria pedir licença para os senhores. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o Frente a Frente para a Justiça. Nessa oportunidade, trazendo entrevista com o desembargador Augusto Amaral Melo, desembargador aposentado pelo Estado de São Paulo, que faz parte desse grupo que vai, tenho certeza, doutor, vai revolucionar a magistratura, vai revolucionar a justiça, que é esse grupo de apoio ao Judiciário. Queria primeiro parabenizar o senhor por essa iniciativa. O senhor está dentro desse grupo já logo no início, nascedor dele, com uma missão muito difícil, doutor Augusto, que é alterar o perfil desse Judiciário em São Paulo, que enfrenta aí uma montanha de processos, 19 milhões de processos, aguardando julgamento apenas em primeiro grau. Realmente, nós temos pela frente uma, digamos assim, uma missão ou um trabalho bem espesso, bem concreto, com um objetivo direto. Qual seja, na medida do possível, desafogar o acervo de serviço de trabalho que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está possuído. São várias áreas no direito e todas elas, por menores que sejam, digamos assim, todas elas estão com excesso de trabalho. Não que o trabalho afugente, o operador, qual seja o magistrado, magistrado no sentido geral, tanto pode ser o juiz como o desembargador, mas trabalho que é dificílimo de ser colocado, digamos assim, de ser posto em dia. E essas razões, todo mundo sabe, deficiência de estrutura, estudos do Banco Mundial atestam que o magistrado de São Paulo é um dos mais produtivos, se não o mais produtivo do mundo. O número de sentenças, 5 milhões de sentenças foram proferidas apenas no ano passado, mais de 800 mil votos foram proferidos pelos embargadores também no ano passado e ainda assim a gente vê uma curva ascendente. Acho que com medidas como essa, capitaneadas pelo senhor, pelo doutor Gilberto Passos de Freitas, pelo doutor Laércio, encampadas pela Palmas e pelo Tribunal de Justiça, parece haver uma luz no fim do túnel, porque parece como nunca antes na história do Judiciário de São Paulo, está havendo uma sinergia, todo mundo procurando juntar força para vencer isso que é atenta contra a própria justiça. A morosidade, ela já é uma injustiça em si. Exato. Essa luz no fundo, no fim do túnel, como o senhor mencionou, ela deve ser entendida da seguinte maneira, realmente ela poderá ser atingida, alcançada, mas demandará tempo. Porque o acervo de problemas que envolvem a área...